Foi enterrado agora há pouco o corpo da criança que morreu afogada em um tanque de irrigação ontem em Macaubal. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar o caso. E os registros de afogamento têm chamado a atenção na região. Houve um aumento de 60% entre 2014 e 2015. O pequeno Wolverine foi o último a ver Júlio César dos Santos com vida. Os dois brincavam perto de casa quando o menino de 4 anos teria entrado nesta chácara que fica bem perto de onde ele mora. Com o triciclo, ele não teve dificuldade para passar pelo Mataburro. E o portão, dizem os pais, está sempre aberto. Quando percebeu que a criança não estava em casa, a mãe aflita começou a procurar pelo bairro. E foi uma das amiguinhas do filho que ajudava nas buscas, que viu o corpo de Júlio neste tanque de irrigação já sem vida. Peguei a cadeira e pus esse pé do muro e olhei do lado da chácara. Aí o triciclo dele estava lá. Aí eu saí correndo, os vizinhos procurando. Aí uma menininha viu e falou, ah, o Júlio está lá dentro do tanque boiando. Para os pais, além do portão da frente, o menino encontrou o caminho livre também na cerca que protege o tanque. Eles afirmam que o filho não conseguiria pular o alambrado caso estivesse fechado. Infelizmente, está ali meu filho. A situação que vocês viram ali, infelizmente. A mãe, ainda muito abalada, fala dos momentos de desespero. A única coisa que eu falava era para pedir as pessoas que acordassem meu filho. Acorda ele! A polícia investiga o caso para apurar se existe um culpado pelo que aconteceu. A partir de agora, estamos instaurando inquérito policial para apuração dos fatos. E vamos ouvir todas as pessoas envolvidas, familiares. E aguardar a chegada dos laudos periciais para concluir o inquérito e encaminhar à justiça. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 0,7% de todas as mortes no mundo acontecem por afogamento. São mais de 500 mil óbitos por ano. Ainda de acordo com a OMS, o afogamento é considerado a segunda causa mais frequente de mortes na faixa etária de 1 a 9 anos de idade. Na região de Rio Preto, houve um aumento de 60% neste tipo de ocorrência de 2014 para 2015. O número de afogamento saltou de 17 para 27. Para evitar esse tipo de situação, o único meio é a prevenção. Para quem você perguntar aqui, sabe que ele era meu amigo, meu companheiro. Mas, infelizmente, acabou. Tenho minhas duas filhas ainda para cuidar, né? Tenho que cuidar delas. A minha vida não vai parar, mas a do meu filho parou hoje.